Esse é um Bósforos Latin Series de 18 polegadas, é um China. Muito interessante porque o centro dele é bem duro, mas a borda dele é mole. Isso por causa do tratamento que ele tem. É um tratamento mais rústico no centro e um tratamento mais brilhante na parte de fora, embaixo dele. Então, um China que você pode usar ele como crash, como China, atacando. E por ele ser mole, você pode usar ele conduzindo. Ainda que você escuta todas as notas, por mais rápida que seja, você escuta todas as notas no prato. Ainda que você escuta todas as notas no prato. Ainda que você escuta todas as notas no prato. Ainda que você escuta todas as notas no prato. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri